A esquerda não quer que você aprenda a lidar com o dinheiro. Quanto menos você souber, melhor o Estado te rouba. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A esquerda dominou o ramo da psicologia da mesma forma que fez com o meio acadêmico, e com o mesmo pretexto, dizer às pessoas o que elas podem pensar e o que não podem. Tal como algumas religiões, a estratégia deles é plantar na sua mente um sentimento de culpa, estabelecendo novos pecados universais. Quem escolhe a área da psicologia e não possui uma posição política voltada para a esquerda se vê obrigado muitas vezes a esconder suas crenças e opiniões pessoais, principalmente perto de pessoas que não têm certeza se irão respeitar suas opiniões. Os próprios profissionais da área reconhecem, por exemplo, que o Conselho Federal de Psicologia se posiciona política e ideologicamente, principalmente em temas sensíveis como o aborto, ideologia de gênero, descriminalização da maconha, concepção de família e religião, além de pautas ligadas aos movimentos de esquerda do país. Sempre dando a velha e boa carteirada para justificar opiniões como se fossem verdades absolutas. No entanto, quando o assunto é dinheiro, eles fazem vista grossa e ignoram o tema, afinal, existe aquela piada já tão batida de que o pessoal de humanas não sabe fazer conta. Porém, existe uma parcela de profissionais de psicologia que decidiu escolher um caminho diferente e unir a psicologia e a economia para entender como os indivíduos se comportam em relação ao dinheiro. Pessoas com a mente mais saudável tomam atitudes mais saudáveis. Será que se as pessoas aprendessem a lidar com o dinheiro, não apenas racionalmente, mas emocionalmente também, teríamos cidadãos melhores tomando decisões melhores, e assim criando uma reação em cadeia que beneficiaria a todos? Como o objetivo da esquerda é controlar as massas, afinal, para a esquerda todos deveriam ser iguais, exceto aqueles que controlam essa massa, o maior pecado de todos é que os indivíduos dessa massa acreditem na oportunidade de buscarem ser algo a mais. Dessa forma, o bicho papão da esquerda sempre será o empreendedor, que busca acumular capital, entre aspas, roubando do papai-estado mais uma oportunidade de fornecer outro serviço, entre aspas, público, gratuito e de qualidade, pago, é claro, com o dinheiro dos impostos. Ah, seu burguês safado! E já que para ser empreendedor é preciso aprender a lidar com o dinheiro, a melhor forma de impedir esse pecado é esconder da massa os conhecimentos sobre o capital. Me refiro ao conceito correto e não aquele do Papai Noel que não trabalhava, que era sustentado pela esposa, Karl Marx. Isso explicaria por que não vemos nos meios acadêmicos incentivo à leitura de autores como Daniel Kahneman e Amos Tiveski, por exemplo. O conhecimento da disciplina da psicologia econômica, também conhecida por economia comportamental, é rejeitado pelo meio acadêmico tanto da psicologia quanto da economia. Este último, principalmente por aqueles professores que ainda teimam em repetir que a inflação é causada pelo aumento contínuo e generalizado dos preços, e não te contam que a verdadeira causa é a expansão monetária pela impressão da moeda estatal. A psicologia econômica aborda temas como, por exemplo, a auto-sabotagem emocional que as pessoas costumam ter quando o assunto é dinheiro. Já reparou naquelas pessoas que, assim que recebem um salário, correm para gastar até verem o fim do dinheiro, como se parecessem ter raiva do dinheiro e quisessem se livrar logo dele? Ou aquelas pessoas que, com uma promessa de dinheiro extra, já fazem mil planos para o dinheiro todo, ou mesmo se endividando antes de receber, como se não houvesse amanhã? Ou agem como se guardar fosse inútil ou como se apenas serão felizes se transformarem aqueles papeizinhos coloridos em consumo? Vale lembrar que a religião também tem muita influência em como as pessoas pensam e enxergam o dinheiro. Quem nunca ouviu dos pais e avós, geralmente religiosos, expressões como Tira a mão do dinheiro, dinheiro é sujo! Ou então Rico não entra no céu! Ou até mesmo Se o cara é rico é porque faz algo de errado, e etc. É claro que não estamos aqui para transformar ninguém em tio patinhas, enchendo uma banheira de moedas e mergulhando nela. Também não é assim. Mas quantos esquerdistas você conhece que são a favor do ensino de economia doméstica nas escolas? Esse tabu eles não querem quebrar, né? Outro exemplo abordado pela psicologia econômica é o viés do custo zero, ou ainda, porque pagamos caro demais quando não pagamos nada. Aquela coceirinha na mão que sentimos quando nos é oferecido algo de graça quase sempre ignora que não existe almoço grátis e que existem até mesmo custos não financeiros escondidos no que você aceita sem pagar. Quem não sente prazer com a sensação de que tirou vantagem, não é mesmo? Uma experiência feita em campo para mostrar a irracionalidade das decisões tomadas pelas pessoas colocou um chocolate de luxo sendo vendido a 15 centavos e um chocolate popular sendo vendido a 1 centavo, ambos muito abaixo do preço normal. Nessa ocasião, a grande maioria das pessoas comprou o chocolate de luxo que estava muito barato. Porém, no segundo teste, colocaram o de luxo por 14 centavos e o popular de graça. Adivinha o que aconteceu? A maioria das pessoas não quis o que tinha mais qualidade, mesmo que estivesse praticamente de graça. Preferiram o chocolate popular que estava socializado, por assim dizer. Qualquer semelhança com a bolsa esmola do Lully não é mera coincidência. Afinal, pra que fazer esforço trabalhando se o papai-estado dá de graça? É sempre mais útil ao Estado que as pessoas sejam sempre dependentes de auxílios financeiros e não aprendam a ganhar o próprio dinheiro de forma independente. Ou então que as pessoas sejam sempre escravos assalariados das grandes empresas amiguinhas dos políticos que doam grandes quantidades para os partidos se reelegerem. E que ao invés de aprenderem a investir, as pessoas continuem sempre consumindo mais e mais. E claro, pagando altos impostos. A psicologia econômica mostra que, na hora de tomar decisões, as pessoas agem segundo emoções falhas e não de forma racional, como nos faz crer a ilusão do homo-econômicos dos teóricos. Tá bom, Dilma, a mulher econômicos também. Agora senta lá. O fato é que o típico socialista de iPhone vai se identificar com os véses e heurísticas estudadas pela psicologia econômica. Como uma adolescente nos anos 2000 se identificava com os quiz e horóscopos da revista Capricho. Isso acontece justamente porque o que leva uma pessoa a concordar com as ideologias de esquerda é enxergar as dinâmicas econômicas muito mais emocionalmente do que racionalmente. Uma estudiosa brasileira de renome nessa área é a doutora Vera Rita de Melo Ferreira, autora de vários livros sobre o assunto e conhecida no mercado financeiro brasileiro por suas contribuições nos estudos de tomada de decisão e investimentos. Um exemplo que ela cita em um de seus livros voltados para investidores é sobre quando separamos nosso dinheiro em rótulos e agimos sem levar em consideração o todo de forma matemática. Ela ilustra o caso de alguém que parcela uma viagem pagando 12% de juros ao mês, mas não toca de jeito nenhum na aplicação que rende menos de 1% ao mês. Outro conceito interessante é o do chamado efeito posse, em que o mesmo objeto, quando pertence a outra pessoa, colocamos menos valor do que quando pertence a nós. Basta você olhar um anúncio de venda de itens usados, que perceberá como acha absurdo o preço que as pessoas pedem, mas quando você anuncia um item usado, o apego te faz sempre querer cobrar mais do que aceitaria pagar. Desconto no bolso dos outros é refresco. Enfim, os estudos nessa área estão bem avançados, e eu recomendo que se você tiver interesse em ser menos manipulado pelas emoções e quiser agir de forma mais consciente possível com o próprio dinheiro, pesquise mais sobre essa área e o que os estudiosos recomendam. Resta saber agora se em um futuro próximo, criarão inteligências artificiais para tomar essas decisões por nós, e se o Elon Musk vai vender esse aplicativo para instalar no Neuralink, já pensou? Salve-se quem puder. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Pedro Drude, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!